E aí pessoal, meu nome é John Atafarias Vessler, sou aluno do curso de manutenção de celulares e tablet 3.0 do professor André Sisp, professor William, professor Cicero Cowboy, o Luiz, e é isso aí pessoal, o curso deles aí é top mesmo, fiz o curso 100% online, sou da cidade de Itaió, Santa Catarina aqui, e graças a Deus tá aí o resultado, a minha assistência tá aqui, sabe? Montei aí, estamos trabalhando aqui, e é tudo de bom pessoal, pode comprar o curso, é garantido, é um curso perfeito, é um curso que tu aprende, os caras te dão suporte, é tudo de bom esse curso, beleza? Pode comprar aí sem medo aí que o curso é top mesmo, valeu!